Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Nossa Senhora Aparecida, eu entrego neste momento o meu coração em Tuas mãos. Entrego, Mãe querida, o coração de cada filho e filha que acompanha esta oração e que reza junto comigo. Ó Mãe Imaculada, olha com amor Teus filhos e filhas, que necessitam tanto de Ti. Maria, Nossa Senhora Aparecida, ensina-nos a permanecermos de pé diante da cruz e da vida. Ensina-nos também a fazer tudo o que Ele nos disser. Nos ensina, Mãe, como ensinou Teu Jesus. Ensina-nos a falar, a caminhar, ensina-nos a amar. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, Prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha Incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais e, sobretudo, na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não sejas o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amados irmãos, Deus abençoe você. Que pela intercessão de Nossa Senhora e de Seu Filho Jesus, peçamos os milagres que necessitamos, os milagres do Senhor em nossa casa, em nossa família. Vamos clamar a mão de Deus sobre nós, e sobre todas as famílias que necessitam tanto do Senhor, todos os pais e mães que estão sofrendo, desempregados, passando por necessidades. Aqueles que não conseguem pagar as dívidas, vamos pedir por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, um milagre financeiro em nossa vida. Pagamento destas dívidas que temos, pedimos com fé, pois Deus quer a felicidade de seus filhos. Se a questão financeira em sua vida, é motivo de tristeza e de preocupação, Deus pode e vai realizar o impossível para você. Creia em ORE, pedindo ao Senhor este milagre, por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida. Se você está desempregado e necessita de um emprego, vamos orar pedindo esta graça, vamos rezar pedindo ao Senhor a graça de um bom emprego. Você que é pai, que é mãe, que precisa sustentar uma família. Também a você que trabalha e o seu salário não é suficiente, peça a graça da multiplicação. Se você conhece alguém que passa por este problema também, interceda por ela, este ato de caridade toca o coração de Deus e com certeza ele vai atender seu pedido e lhe recompensar com graças abundantes. Mãe Aparecida passa na frente, nos abençoando e protegendo de todos os males. Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos, Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e a vosso Santíssimo Filho, meu Redentor e querido Jesus Cristo. Virgem Bendita, dê proteção a mim e a minha família das doenças, da fome, assalto, raios e outros perigos que possam nos atingir. Soberana Senhora, dirige-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos das tentações do demônio para que trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade e o preciosíssimo sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar da eterna glória por todos os séculos. Amém. Mãe, o mundo perece, seus filhos padecem. Os vulcões explodindo e arrasando cidades inteiras, a escassez, a fome, mãe e crianças fugindo das guerras. Virgem Mãe, a Senhora, que nos adotou como filhos, nos livra das dificuldades, tragédias e perseguições. Mãe, não deixe as criancinhas passarem fome, quão difícil e dolorosa é a fome, quão amargo as mães virem seus filhos pedir comida e não ter o que fazer. Mãe é muito doloroso. Vós sois a glória de Jerusalém, vós a alegria de Israel, vós a honra do nosso povo. Salve, ó Virgem, honra de nossa terra, a quem rendeu. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Nossa Senhora Aparecida, eu entrego neste momento o meu coração em Tuas mãos. Entrego, Mãe querida, o coração de cada filho e filha que acompanha esta oração, que reza junto comigo. Ó Mãe Imaculada, olha com amor Teus filhos e filhas, que necessitam tanto de Ti. Maria, Nossa Senhora Aparecida, ensina-nos a permanecermos de pé diante da cruz e da vida. Ensina-nos também a fazer tudo o que Ele nos disser. Nos ensina a Mãe, como ensinou Teu Jesus, ensina-nos a falar, a caminhar, ensina-nos a amar. Ó Maria Santíssima, que em Vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da Vossa misericórdia, prostrado a Vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a Vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha Incomparável, no ditoso número dos Vossos servos. Acolhei-nos debaixo da Vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais e, sobretudo, na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com Vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não sejas o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amados irmãos, Deus abençoe você. Que pela intercessão de Nossa Senhora e de Seu Filho Jesus, peçamos os milagres que necessitamos, os milagres do Senhor em nossa casa, em nossa família. Vamos clamar a mão de Deus sobre nós, e sobre todas as famílias que necessitam tanto do Senhor, todos os pais e mães que estão sofrendo, desempregados, passando por necessidades. Aqueles que não conseguem pagar as dívidas, vamos pedir por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, um milagre financeiro em nossa vida. Pagamento destas dívidas que temos, pedimos com fé, pois Deus quer a felicidade de seus filhos. Se a questão financeira em sua vida, é motivo de tristeza e de preocupação, Deus pode e vai realizar o impossível para você. Creia em O.R.E., pedindo ao Senhor este milagre, por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida. Se você está desempregado e necessita de um emprego, vamos orar pedindo esta graça, vamos rezar pedindo ao Senhor a graça de um bom emprego. Você que é pai, que é mãe que precisa sustentar uma família. Também é você que trabalha e o seu salário não é suficiente, peça a graça da multiplicação. Se você conhece alguém que passa por este problema também, interceda por ela, este ato de caridade toca o coração de Deus e com certeza ele vai atender seu pedido e lhe recompensar com graças abundantes. Mãe Aparecida passa na frente, nos abençoando e protegendo de todos os males. Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos, livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e a vosso Santíssimo Filho, meu Redentor e querido Jesus Cristo. Virgem Bendita dê proteção a mim e a minha família das doenças, da fome, assalto, raios e outros perigos que possam nos atingir. Soberana Senhora, dirige-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos das tentações do demônio para que trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade e o preciosíssimo sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar da eterna glória por todos os séculos. Amém.